Eu sou a Carol, eu sou o Ralf, somos o casal Rigote, em ilha bela, litoral paulista, capital da vela, então roda a vinheta! Semana dedicada ao turismo em São Paulo, da Serra para o Mar. Aqui na Ilha Bela, que se escreve junto, não é separado, você encontra mais de 40 praias, cachoeiras, muito verdes e essa paisagem incrível, tem como não se apaixonar? E uma sexta-feira com um solzinho bem gostoso aqui em Ilha Bela, a gente veio curtir a Praia do Curral, uma das principais praias aqui da parte norte da ilha, aguinha clarinha, a praia tem toda a infraestrutura, como você tá vendo, restaurantes, barracas, então você consegue vir curtir com a família. A ilha Bela é um detalhe importante, boa pra crianças, porque é uma praia mais calma. Lá do outro lado vocês estão vendo São Sebastião, que é o outro lado da ilha, e aqui a beleza da Ilha Bela, onde você tem muita Mata Atlântica, trilhas maravilhosas, cachoeiras e essas praias incríveis de águas cristalinas no litoral norte de São Paulo. Como eu falei pra vocês anteriormente, a gente tá aqui na Praia do Curral, é importante ressaltar pra vocês que a Ilha Bela tem dezenas de opções de passeio, tanto de lancha, trilhas, cachoeiras, muita aventura aqui nessa maravilha de lugar, porém o casal Rigote tem uma proposta pra esse passeio, uma proposta um pouco mais tranquila. Vocês estão acompanhando a pousada, é uma pousada um pouco refugiada, por isso o nome é Refúgio Caiçara, onde a gente tem uma vista maravilhosa do mar e muita tranquilidade. Essa é a proposta do passeio pra esse fim de semana. Então é vocês que estão acompanhando o vídeo, podem continuar acompanhando essa tranquilidade que a gente tá mostrando pra vocês aqui de Ilha Bela. Que dia lindo! Olha, era tudo que a gente tava precisando. A gente tá agora na Praia do Curral. A praia é muito tranquila, muito gostosa. Tô adorando esse cantinho aqui da Ilha Bela. Então é um lugar bem familiar, tá curtindo a família. Pra aquele momento que eu particularmente adoro, ainda mais quando é... Ó! Ai, que delícia! Na beira da praia, exatamente, aqui na Praia do Curral. Um badejozinho com molho de camarão, delicioso. Isso é qualidade de vida, gente! E aí, galera, como eu não tava com muita fome, ó, resolvi pedir um pratinho pra eu poder degustar esse badejo maravilhoso aqui na Praia do Curral. O que que acharam? Tchau, tchau! Confesso a vocês que o vídeo acabou tomando um direcionamento um pouco diferenciado daquilo que a gente tinha em mente num primeiro momento. Não deixamos de mostrar as belezas aqui dessa ilha magnífica do litoral norte de São Paulo. Porém, a Carolzinha vai falar com vocês, algumas coisas são importantes serem ditas. Quanto custa viajar para a Ilha Bela? Essa maravilha de lugar, 84% de mata nativa de toda a ilha. Mas, os preços praticados aqui, verdade seja dita, estão bem altos. Um exemplo, um passeio de 4x4 que você faria há tempos atrás que custava 120 reais, hoje custam 210 reais. A alimentação está bem cara, a gente gastou durante 3 dias almoço em torno de 800 reais. Então assim, em relação ao litoral paulista a gente vem sempre ressaltando isso em vários dos vídeos que a gente já gravou pelo litoral brasileiro aí. Litoral carioca e litoral paulista são litorais um pouco mais caros para você fazer turismo. A gente aconselha vocês a darem uma pesquisada bem grande em relação a qual local você vai vir desbravar, qual local você vai vir conhecer. Ilha Bela é bonito, é lindo, praias paradisíacas como a Carolzinha ressaltou, mas prepara o bolso. Porque realmente os gastos aqui são bem elevados, tanto em hospedagem, tanto em alimentação, tanto em passeios. Então se você vai vir para cá com a intenção de fazer um turismo barato, com a intenção de... Não vai encontrar. Não, não vai encontrar. Então foi o que a Carol falou, os passeios de 120 para 210 agora na alta temporada. Então a gente aconselha vocês a viagem pelo litoral de São Paulo, curta o litoral de São Paulo que é lindo. Praias paradisíacas, venham conhecer Ilha Bela, mas prepara o bolso. E dando continuidade ao nosso tour pelo litoral de São Paulo, a gente veio dar uma paradinha em Ubatuba. Ao pegarmos a estrada sentido resente, a gente constatou que está muito intenso o fluxo pós-carnaval. Galera, voltando pra casa. E aí a gente resolveu vir conhecer esse pedacinho de Ubatuba que a gente ainda não conhecia. E mostrar pra vocês mais uma praia, bonita praia inclusive, ótima infraestrutura essa região aqui. Então fica aí o registro de mais um lugarzinho no litoral norte de São Paulo. Alguns detalhes que são importantes na escolha da sua hospedagem quando você vem pra praia. Porque é um detalhe importante a ser dito. Quando você vem pra praia, você quer curtir o quê? Praia. Não é outra coisa. Senão você não vinha pra praia, não é verdade? Então assim, quando a gente tava vindo no sentido Ubatuba, a gente tava olhando várias opções de hospedagem. E esse hotel que a gente acabou se hospedando, a diária tava um pouquinho mais alta que alguns outros hotéis, outras opções aqui em Ubatuba. Só que um pouco mais afastados da praia. Então o que a gente pensou? Na areia da praia, eu não vou precisar pagar a estrutura de barraca de praia que o hotel tem. A saída do hotel aqui já tá direto na areia da praia. Estacionamento, não pago deslocamento combustível que tá com valor bem alto. Então assim, ponho meu carro dentro da garagem aqui no estacionamento do hotel. Conforto, comodidade e bom atendimento. Isso é importante. Às vezes paga um valorzinho um pouquinho mais alto pra ter toda essa comodidade. A Carolzinha tá filmando aqui e vai mostrar pra vocês aonde a gente tá agora. Literalmente na areia da praia. Caipirinha, água de coco e cervejinha. Muitas pessoas perguntam pra gente como tem tanta disposição, né? Pra tá o tempo todo na estrada, pra tá o tempo todo viajando. Costumo dizer que desde que eu comecei a fazer isso, há pelo menos dez anos atrás, cinco anos de projeto já, a qualidade de vida aumentou bastante. Os quilos também. Obviamente, porque o turismo gastronômico não me deixa. Mas gente, qualidade de vida. Viver feliz, fazendo aquilo que ama, independente do que seja. Seja viajando, seja ficando em casa, seja na montanha, na praia. Enfim, faça aquilo que você realmente gosta e ama de fazer na sua vida. Afinal de contas, a vida é uma só, minha gente. Vamos viver! Um detalhe legal pra mostrar pra vocês, ó. Aquilo que a gente comentou ontem. Enquanto essa praia aqui é perfeita pra vir com crianças. Ela é uma praia rasa, você tem umas ondas pequenininhas. Enquanto isso também, a molecada se diverte ali, ó. Vocês estão percebendo os molequinhos ali com a prancha de windsurf tentando pegar essas ondas. Então, é isso. A diversão pura pra todas as idades. E ali tá a pousada. A pousada Calimã. A gente ficou hospedado de ontem pra hoje. Como eu falei pra vocês, ó. Toda a infraestrutura na areia ali. Que são os guarda-sóis montados pra que você fique com total conforto. Ficar aqui só observando os filhos brincando na areia e curtindo esse marzão. Então, recomendo. Esse local aqui adoramos e com certeza voltaremos. Tchau, tchau.